Então, hoje eu vou fazer uma aventura lá no centro de São Paulo. Ainda estamos em quarentena. Essa aqui é a Igreja Santa Ifigênia, mas antes vamos ver como é que está o viaduto Santa Ifigênia. É, é pra I4. Tem loja funcionando? Vamos ver se tem alguma loja. E aqui é o cruzamento principal. Ó, Miguel, tá fazendo manutenção na rua? Sim. Da hora, cara. Isso aí, parabéns, hein? Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. E aí, rapaziada, a rua 25 de Março. Bom, galera, agora eu estou aqui, ó, na esquina da 25 de Março, com a Kerlakian. É aqui onde se encontra a Galeria Pagé. Ó, cara, é mesmo. É 10 dá 300, né? Nossa, eu estou ruim de conta. 30 conto cada um, né? Ai, Deus! Tchau, tchau. Tchau, tchau.